Música Vamos abrir as vossas bíblias O livro de Marcos Capítulo 4 Verso 35 a seguir Glória a Deus Glória a Deus Deus seja louvado Está ali na tela Os irmãos que tiverem dificuldade em achar aí, acompanha ali Fica bacana também Amém? Diz assim a palavra do Senhor Naqueles dias sendo já tarde, disse Jesus, passemos para o outro lado, para outra margem E eles despedindo a multidão Levaram assim como estava no barco Outros barcos o seguiam Ora, levantou-se grande temporal de vento E as cordas se arremessavam Contra o barco De modo que os mesmos já estavam a encher-se de água Jesus Estava na polpa Dormindo Sobre o travesseiro Eles o despertaram E lhe disseram Mestre Não te importa Que pereçamos E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-te Emudece E o vento se aquetou E fez grande bonança Então Lhes disse Então lhe disse Por que sois assim Tímidos? Como é que Não tem desfé E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este? E a que o vento e o mar Lhe obedece Amém? Fecha a tua Bíblia aí Pode tomar o seu assento E vamos prestar atenção na palavra Aleluia Eu tenho certeza que Deus tem uma boa palavra pra mim E pra você no dia de hoje Certeza que Deus Vai falar conosco Obrigado irmão Em nome de Jesus Nós só temos que abrir o nosso coração E estar atento àquilo que Deus vai falar Aqui dentro desse versículo que nós lemos Dentro desse texto Nós conseguimos extrair daqui algumas coisas De acordo com a palavra do Senhor Nós conseguimos observar que Jesus Quando se fala naqueles dias sendo tarde Passemos para o outro lado da paz e passemos para o outro lado da mar Jesus estava na Galileia E ele disse vamos para o outro lado Que o outro lado já é o lugar dos gadarenos Aleluia E se nós observarmos esse texto Nós vamos entender que o Senhor aqui ele tem autoridade sobre o vento Sobre o mar Ele é Senhor Sobre os demônios Ele é Senhor Sobre a natureza Ele é Senhor Ele é Senhor Sobre tudo Desde a criação O Senhor já Se mostra Mestre Rei Senhor De todas as coisas E nós observando esse texto Nos chama atenção que O Senhor Jesus Ele já desde o princípio ele já existia Ele é filho de Deus Veio como filho de Deus Mas ele desde o princípio já estava ao lado do Pai Olhando as coisas E esse princípio Que nós queremos dizer Lá no livro de Gênesis capítulo 3 Ou seja, quando O Senhor cria o jardim do Éden E coloca ali Adão Cria Eva E coloca ali E dá uma ordem para eles Para não comerem Do fruto que estava no meio do jardim Mas Houve ali um momento de desobediência a Deus Momento De que não houve Uma submissão Daquilo que Deus disse Não coma Era para não comer Mas infelizmente Houve um deslize Houve um erro Acabaram comendo Daquela fruta E Aconteceu o que aconteceu Quando Deus chega Ali naquele jardim Aconteceu tudo aquilo Eles correm Se escondendo de Deus E Deus chama eles Eles dizem que se esconderam Mas por quê? Porque estava nu Todos nós conhecemos A história Mas enfim Aonde eu quero chegar Gênesis 3 15 Aonde O Senhor ali Ele diz Aleluia Para aquela cobra Que da mulher Nasceria um Que esmagaria A cabeça dela E naquele momento Ali o Senhor Ele coloca Ou seja Ele faz Duas comunidades Naquele momento A comunidade Dos remidos De Deus E a comunidade Dos Reprobos De Deus Ou seja Dos excluídos De Deus E isso Já se retrata Já logo No capítulo 4 De Gênesis Onde nós Vemos que Aleluia Ali Caim Quando era lavrador Ele mata Abel Que era pastor E dali então Começa-se uma luta Entre o bem E o mal E vem vindo Aquilo de lá Para cá Ou seja Duas nações A nação A nação Do pai das luzes E a nação Do pai das trevas Vem tirando ali Disputando Mas Nós podemos ver E observar Que as trevas Nunca Prevalece Sobre a luz E nós podemos Entender então Que Aquele versículo Que diz em Efésios 6 Ali no 6 No versículo 11 e 12 Que diz Que a nossa luta Não é contra a carne E sim contra Os principados E potestades do ar Ela é verdade Porque Quando nós Olhamos para A palavra de Deus Nós podemos Observar Que há uma luta Espiritual Entre Aleluia O bem E o mal E se nós Olharmos para A Bíblia Sagrada Nós vamos entender Que as pessoas Elas Elas não estão Livres De ser Alvejadas Pelo mal Elas não estão Livres De ter a mente Possuída Pelo mal Porque o mal Ele trabalha Na mente Ele entra Na mente Ele possui A mente Da pessoa Aprisiona A mente Da pessoa E leva A pessoa A fazer Coisas Erradas Coisas Que não Compete Com a palavra De Deus Aí nós Podemos ver Que o Senhor Também nos dá Uma palavra No livro De João 10 e 10 Que o ladrão Vem para Roubar Matar E destruir Mas também Nós podemos ver No final do versículo Jesus dizendo Mas eu vim Para que tenhas Vida E vida Em abundância Aleluia E o Senhor Também nos dá Um outro versículo De autoajuda Lá no livro De João Capítulo 3 E o versículo 16 Onde ele diz Que Deus enviou Teu filho na terra Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida Eterna Pois bem Aleluia Não voltando Para a palavra Nós podemos Observar Que o coração Do homem Pende para o mal Aleluia Aleluia Deus Ele chega A dizer Que arrepende De ter criado O homem Lá em Gênesis 6 e 6 Porque o homem O coração Do homem É perverso O coração Do homem Ele é facinho Para se entrar No mal Aleluia E Deus Também diz Nesse versículo Aleluia Farei desaparecer O homem Da terra E acontece O que nós vimos E lemos O dilúvio Vem Acaba com tudo Mas Deus É bom Irmãos Não se preocupe Porque Deus Ele é maravilhoso Nessa guerra Deus tenta E Deus faz As coisas Certas Ele destruiu Toda a população Daquela época Aleluia Mas Deus Deixa a semente Porém Houve um recomeço Eu quero dizer Para você Irmão Que nem tudo Na tua vida Está acabado Está perdido Há um recomeço Há uma semente Ei Eu quero dizer Deus Faz acontecer Na sua vida Ei Deus dá um recomeço Para a tua vida Aleluia Mas se nós Continuarmos Olhando Para a palavra De Deus Nós vamos Entender Aleluia Que dentro Desse recomeço Começa Tudo de novo A criação Ou seja O homem Se produz Se reproduz Aumenta Povou a terra Aí nós Olhamos E vemos Lá de novo O coração Do homem Pervertido O coração Do homem Se corrompendo Novamente Aleluia Mas o que Deus faz Deus não acaba Com tudo Não Deus não manda Outro dilúvio Não Aleluia Se nós Colocarmos E olharmos A palavra De Deus Nós vamos Ver que Deus Tenta resolver De uma outra Forma Ei Deus Ele desce Na terra Ali na torre De Babel Aleluia E confunde A linguagem Daquele povo Ninguém Entende Ninguém Vira uma Bagunça Aleluia Porque sabe O que a Bíblia Diz lá em Jeremias Capítulo 10 Capítulo 17 E verso 9 Que o coração Do homem Ele é Enganoso Aleluia Olha lá Enganoso O coração Do homem Mais do que Todas as Coisas Olha só Aleluia E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá O homem mesmo Não conhece O teu próprio coração Porque o coração Do homem O engana O coração Do homem O trai O coração Do homem Ei Faz com que o homem Faça coisas Que não estão Ali Na trilha De Deus Que não estão Na palavra De Deus Aleluia Mas se nós Olharmos Para a palavra De Deus A partir desse Momento Para cá O Senhor Começa A levantar Juízes O Senhor Levanta Sacerdotes O Senhor O Senhor Levanta Profeta O Senhor Levanta Reis Mas ninguém Dá conta Ninguém Resolve O problema As coisas Continuam Uma bagunça O mal Operando Na vida Dos homens O mal Continua Operando Às vezes Prevalece Mas contra Quando Deus Começa Por as mãos O mal Cai Ei Deus Tira as mãos Porque o coração Do homem Se corrompe Deus Tira as mãos O mal Prevalece Mas quando Ah Levanta um Que ora Que busca Que põe a sua vida No altar E clama O nome Do Senhor Aleluia Deus então Coloca as mãos De novo E aí então Começa as trevas Perder A sua escuridão A claridade Do Pai Das luzes Ela chega Iluminando tudo E fica tudo Bem visível E o povo Começa a enxergar Que só o Senhor É Deus Aleluia Meu Deus Aleluia Jesus Ele tem Autoridade Sobre Todas As coisas Jesus Ele está Acima De tudo E acima De todos Jesus Ele tem Autoridade Para falar Desfalar Matar E ressuscitar Jesus Ele tem Autoridade Para colocar Você Aonde você Não está Jesus Pode Uma simples Palavra De Jesus E tudo Muda na sua Vida Uma simples Palavra De Jesus E tudo Pode mudar Na tua vida Enfim Deus levanta Juízes Profetas Deus levanta Reis Para governar A terra Mas ninguém Pode resolver O problema Deus lá em cima Está olhando Para a terra Deus lá em cima Então o nosso Senhor Jeová Ele lembra Da promessa Que ele fez Aleluia Para aquela cobra Que da mulher Nasceria um Que esmagaria Sua cabeça Então Jesus Jeová Envia teu filho Como salvador Como ele Nos deixou Um legado Aleluia Pela sua vontade Pelo seu sangue Pelo seu sangue Derramado Na cruz Do calvário O Senhor Nos dá um legado Nos dá liberdade O Senhor O Senhor Nos dá livre escolha O Senhor Nos dá oportunidade De correr De vencer De lutar Aleluia De batalhar Aleluia Pelas nossas vidas Quando o Senhor Jesus Ele vai até aquela cruz A cruz do calvário Ele é pregado Ele é surrado Ele está lá naquela cruz Aleluia Mas naquela cruz Naquele momento O Senhor pisa na cabeça Da serpente Provando que só ele é Jesus Só ele é Deus Glória Aleluia Porque o inimigo sabe Que com a morte de Jesus Na cruz do calvário Ele perdeu Ele perdeu O inimigo sabe Que quando Jesus Ele foi crucificado Muita gente fala Que o diabo Ficou alegre Não irmão Ele ficou triste Porque ele sabia Que seria a derrota dele Ele sabia Que seria a ruína dele Porque ele sabia Quem estava ali Naquela cruz O diabo sabe Quem é Jesus de Nazaré Aleluia 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 O inimigo conhece O Deus que nós servimos E muito bem E muito de nós Não conhece O Deus que nós servimos Se eu me lembro Se eu me lembro bem Eu li no final do versículo Aqui que muitos A Bíblia diz aqui Nesse texto Que nós lemos Que o Senhor Ou seja Que o povo Pegou aquele barco Do jeito que estava E atravessou para o outro lado E outros o seguiam E quando nós lemos Aqui no finalzinho Quando viram Que Jesus acalmou o vento Acalmou o mar Muitos perguntaram Quem é Ele Quem é Jesus Para você Quem é Jesus Aquele homem Que mora ali na esquina Que tem o nome de Jesus Aquele conhecido Lá Que nós conhecemos Lá Do outro lado De outra cidade Que tem o nome de Jesus É ele Que é Jesus Para você Quem é Jesus O que ele pode fazer Na tua vida O que ele pode fazer Para você Quem é ele Se eu me lembro bem Alguém certo dia Estava à beira De um caminho Clamando o nome dele Jesus Filho de Davi Ele parou Olhou e disse Que tu queres Que eu te faça Ele disse Senhor que eu veja Ele disse Então veja Quem é Jesus Para você O que você quer Que ele faça Na sua vida hoje O que você quer Que Jesus Realmente Faça Na tua vida Hoje Será que você Está na igreja Há muito tempo Mas você Está se perguntando Quem é Jesus Olha eu estou Na igreja Há muito tempo Mas eu ainda Eu já ouvi Falar muito de Jesus Mas quem é ele Quem é ele Talvez você Talvez você não tenha Chamado ele Para perto de você Talvez você não tenha Falado Jesus Eu estou aqui Vem aqui Jesus Lembra-te de mim Ou seja Que nem aquele homem Na cruz Que disse Senhor Senhor Jesus Lembra-te de mim Quando entrais no teu Paragônio Quando entrais no teu reino Jesus então Imediatamente Disse Olha Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Eu quero falar Para você Que Jesus Jesus é um Deus De agora Jesus é um Deus De já Jesus não é um Deus De amanhã Jesus não é um Deus Do ano que vem Não Jesus é um Deus De agora Aleluia Esses dias Eu estava em casa Orando Buscando a Deus Lendo a palavra E Jesus disse Para mim É muito pregado A palavra Na igreja No meu coração Sentindo isso É muito pregado A palavra Na igreja E eu pensei Sim É muito pregado Aí Jesus falou No meu coração Mas pouco É citado O meu nome O meu nome Pouco é citado Na igreja Irmãos Nós temos Que tomar Consciência De que Só Jesus Pode mudar Nossa história Não é João Não é Pedro Não é Paulo Não é Zacarias Não é Jeremias Não É Jesus Prega-se Vamos pregar Vamos falar Dos profetas Dos feitos Dos profetas Mas nós temos Que citar Jesus Ele tem que estar Presente Aleluia Aleluia Olhemos que a palavra De Deus Diz que Jesus Ele saia De um lado Ou seja Da Galileia E ia para outra Magia Outra magia Aleluia Simplesmente era Decapolis Região dos Gadarenos Jesus Ia indo lá Por quê? Tem um propósito Capítulo 5 A partir do versículo Primeiro em diante A Bíblia diz Que quando Jesus Ele chega do outro lado Sai do sepulcro Um endemoniado Aleluia Sai do sepulcro Um homem que vivia No sepulcro Que vivia Acorrentado Mas nem as correntes Não segurava ele Aleluia A Bíblia diz Que quando Jesus Põe o pé na praia Este homem Vem de encontro A ele E diz Jesus Filho de Deus Vivo Jesus Filho de Davi Filho do Deus Altíssimo Que tu queres O diabo Conhece Jesus Veio aqui Para me atormentar E nós Que servimos a Jesus Às vezes não conhecemos ele Não sabemos sequer O nome dele Não sabemos sequer Qual é o propósito De Jesus Nas nossas vidas E nós temos que entender Que Jesus Ele tem um propósito Na vida de cada um De nós aqui Dentro dessa casa Hoje Jesus tem um propósito Nós temos que descobrir O que Deus Tem para mim hoje O que Deus Quer para mim hoje Diante o meu problema Hoje Diante o meu problema O que Jesus faria? Ei Diante do seu problema O que Jesus faria? Pensa um pouco O que Jesus faria? Mas a Bíblia diz Que Jesus chega lá Na região dos gadarenos E o endemoniado vem Capítulo 5 Versículo 1 ao 14 E o interessante É que o diabo Reconhece Jesus Como mestre Como Deus Como Senhor E ele já chega Se prostrando A Bíblia diz Que ele se prostrou Diante De Deus Eu vou falar Jesus Tem crente Que chega na igreja E não dobra o joelho Para orar Diante do Deus Vivo Todo-Poderoso Se o diabo Se prosta Diante de Jesus Tem crente Que não dobra o joelho Para orar Chega na igreja E fica Dobro o joelho Irmão Vai orar Aleluia Mas Jesus Quando ele repreendeu Aquele demônio Aleluia Quando saiu Os demônios Entrou nos porcos É isso pastor? É isso pastor Osmir Entrou ali na manada E se precipitou Penhasco Abasca Morreu afogado Pronto Acabou ali A obra de Jesus Não, não acabou Jesus continua Porque ele tem um propósito Salvar Curar Libertar Salvar Curar Libertar E levar para o céu Salvar Curar Libertar E levar para o céu Aleluia Jesus vai andando Ele vai andando Ele continua andando Com a sua obra Maravilhosa Aleluia Ei Quando ele estava indo Aleluia Para determinado lugar Chega um homem Aleluia Chega um homem Chamado Jairo E diz Mestre A minha filha Está morrendo Está doente Vamos lá Na minha casa É bom Vamos lá Eu vou curar Sua filha Quando ele está indo No meio do caminho Ele encontra outra enferma Ei A mulher do fluxo de sangue Quando ele está andando Aquela mulher vem Aleluia Com dificuldades E toca na orla de Jesus Jesus antes de ressuscitar Ele faz uma cura Ele curou aquela mulher Aleluia Ele diz Olha Quem me tocou Aí os discípulos falam Mestre A multidão te aperta Não Foi um toque diferente Ele conhece quando você clama diferente Ele conhece quando você clama com amor Ele te conhece quando você clama com sinceridade Ele conhece Ele diz Alguém me tocou Sabe por quê? Porque de mim saiu virtude E quando você rasga o seu coração na presença de Deus Quando você rasga o seu coração na presença de Jesus Com sinceridade Jesus conhece Jesus conhece E Jesus faz a obra Ele diz para a mulher Mulher Ela chega e revela Senhor fui eu Explicou o problema dela Ela disse Vai A tua fé te salvou Aleluia Você tem fé para aclamar a Deus E dizer Deus Jesus Eu estou aqui Me dá o que eu preciso Me cura Você não vai fazer igual Eu tinha um irmão uma vez A Bíblia diz Pedis Pedis Não recebês Porque pedis mal Pedir com sabedoria Jesus vai abençoar a tua vida Jesus vai mudar a tua história Ah, mas antes de ele chegar na casa de Jair Ele curou a mulher enferma Chegou na casa de Jair Ressuscitou a menina Ah, meu Deus do céu Ele continua Depois da menina ressuscitada Ele continua andando Vai indo, vai indo Ah, meu Deus do céu Jesus multiplica pão Mata fome de gente Multiplica pê Jesus chega a um certo lugar Ali Ele encontra um cego E gago Ele cura aquele lá também Faz ele ouvir Faz ele Muitas coisas Aleluia E continuando a sua peleja Aleluia A sua grande Ele cura o cego de Jericó Ei, rapaz Jesus faz tantas coisas Aí muita gente pergunta Mas quem é esse Jesus? Quem é esse? Que tanto é falado? Quem é esse que tanto é clamado? Aleluia Nós temos que aprender quem é ele Temos que olhar Para a palavra Temos que ler a Bíblia Entender o que Deus quer conosco O que Deus está falando Muita gente fala Deus fala comigo Fala comigo Fala comigo Mas não lê a palavra Deus quer falar dentro da palavra Deus quer falar dentro de um texto Deus quer falar com você dentro da Bíblia Irmão Não, eu vou buscar um profeta O profeta é enganoso É mentiroso Você conhece a vida dele? Você conhece a vida do profeta? Ah, vou lá porque aquele profeta profetiza Profetizar até o diabo profetiza Milagre o diabo também faz Porque a própria diz Diz que o diabo Os falsos profetas Eles fariam milagres Prodígios É isso? É isso? Prodígios Eles realizariam prodígios Prodígios é o que? Coisas maravilhosas Para que? Para te levar enganado Até o fim dos seus dias A Bíblia também diz Não dei crédito a qualquer espírito Mas antes examinais Provai se vem de Deus ou não Se eu não me engano Se eu não me engano Está lá em 1 João 4.1 Alguma coisa assim Se eu não me engano Temos que viver na presença de Deus Como ela é Mas enfim Aqueles homens perguntaram Quem é Jesus? Eu conheço muito Jesus Muitos homens com o nome de Jesus Será que é algum deles? Não Esse Jesus tem uma característica E que essa característica É só ele que tem Não tem ninguém Que tem essas características Aí você vai falar pra mim Qual é, irmão? É aquela que está lá em Apocalipse Que Jesus tem os cabelos brancos Como a paina Sua língua como a espada de dois cumes Seus pés brilham como latão Ah, meu Deus do céu Não, não é isso não Quando nós pensamos em Jesus Nós pensamos em muitas coisas Muitos nomes Muitos nomes E daqui a um pouco Eu vou falar pra você esses nomes Mas antes eu quero dizer pra você Que da mesma forma Que Jesus Ele deu uma ordem pra aquele vento Ele deu uma ordem pro mar E tudo se acalmou A tempestade que sopra na tua vida Também vai se acalmar Também vai se acalmar No momento eu estou pregando pra você Como mensageiro Mas agora eu quero ser profeta Aleluia Eu profetizo na sua vida Que os ventos vai se acalmar Eu profetizo na sua vida Que as águas vão se cessar Sabe por que irmão? Na autoridade de Deus Que ele repreendeu Aleluia Ele repreende aquele mar Ele repreende os ventos Na autoridade Como se fosse um Um exorcismo Do mal Naquele vento Porque aquele ali O mar da Galileia Ou seja Aquelas águas Ela tinha Deixa eu ver se eu me lembro aqui É 23 quilômetros 21 Ele tinha 203 metros Acima do mar Metros No nível 21 quilômetros De comprimento E 13 de largura As águas Entravam no meio Das rochas E dos penhascos O vento Entrava E ficava preso E chacoalhava As águas E soprava E deu sorte Que ele estava Na reta do vento E Jesus Dormindo Tinha pregado Já ensinado O dia todo Estava dispensando Mas ele levanta E repreende Aquele vento Numa autoridade Tremenda A ponto de que Eles perguntam Quem é este? Qual o vento Que está soprando Na sua vida hoje? Pensa aí Faz uma reflexão Qual o vento Que está soprando? As águas já estão Balangando Está chegando a ter a boca Você acha que não vai dar conta Que vai afogar? Qual o vento Que está aí? Qual o mar Que está aí? Pensa um pouquinho Já pensou? Agora se coloca-se No lugar Daquele cego Jesus Filho de Davi Dá um grito Só na mente Clama a ele Que ele vai te ouvir Não precisa gritar Mas na sua mente Clama a ele Aí Jesus pergunta Para você O que queres Que eu te faça? E você responde Para ele O vento está soprando Mas o vento Não é eterno Ele passa O vento tem um começo E tem um fim A tempestade Vem Mas ela vai embora E quando ela passa O sol brilha Quando ela passa Os céus Ficam clarinho Azul de novo Aleluia Seja crente Seja crente águia Seja crente águia Atravessa essa tempestade Suporta ela Porque do outro lado dela Tem um sol brilhando Para você Aleluia Tem um sol brilhando A águia Quando ela vê A tempestade Se não der tempo De ela fugir antes Ela rasga a tempestade No meio Ela corta no meio E voa Por cima dela Sabe por que Irmão Porque aonde ela está O vento está soprando A chuva está caindo O negócio está feio Mas por cima da chuva O sol brilha Por cima dos ventos O sol brilha É um sol brilhando Para você Mas nesta noite Eu profetizo E eu determino Que as nuvens Vão embora Os ventos vão embora Sopra Senhor A tua glória Glória a Deus Jesus Aleluia Quem é Jesus Para você? Simplesmente Jesus Mas esse Jesus É muito mais Glória a Deus Hoje nós vamos embora Mais cedo Glória a Jesus Simplesmente eu conheço Jesus Por Jesus Não conheço Não sei mais Tem outro nome Mas não sei mais Então eu vou falar Para você Os nomes de Jesus Que você pode Clamar na tua vida Jesus ele é Leão da tribo de Judá Advogado Maravilhoso Conselheiro Rei dos reis Aurora do dia Fiel Amor eterno Bispo das almas Rosa de Saron Mediador Sumo sacerdote O caminho A verdade E a vida Ressurreição da vida Pedra angular Emmanuel Cordeiro Príncipe da paz Autor da vida Carpinteiro Salvador Pão da vida Raiz de Jessé Estrela da manhã Luz do dia Cabeça da igreja Aleluia Cabeça da igreja Portanto só a ele Só a ele a glória Só a ele o louvor Só a ele a adoração Continua Continua Só a ele A ele Pra ele É Jesus irmãos É Jesus É o único Que pode mudar A tua história É o único Que pode fazer Acontecer Na tua vida É o único Aleluia Aleluia Entrega a sua vida Pra ele Entrega Abra teu coração E diz Deus Eu quero me entregar Pro Senhor Totalmente Eu quero me entregar Pro Senhor Jesus Eu quero fazer Tudo certo Eu estou fazendo Errado Mas eu estou Eu quero fazer É certo Você ouviu aqui Na sexta-feira Preparar o terreno Qual o tipo Do terreno Que você tem Preparado Ei Se você preparou Um terreno ruim Vai nascer fruto ruim Mas se você Preparar um terreno bom Vai nascer frutos bons Aleluia Ei Jesus pode mudar A tua história Mas pastor Se eu preparar O terreno E nascer ali Os frutos bons E nascer o joio No meio dos frutos Vai sufocar Não vai não Porque Deus está falando Olha Deixa o joio Crescer aí Porque no dia Da colheita Eu separo O joio Do trigo Eu quero ser Trigo Aleluia Irmãos É Deus É Jesus Não tem outro mediador Não tem outro salvador Não tem outro caminho A não ser a Cristo Jesus O salvador Da nossa vida Não tem outro caminho Só ele É o caminho A verdade E a vida Amém irmãos? Coloque-se de pé Eu quero orar por você Amém? Amém?